O que é a Câmara Municipal? E de planeamento, se caminhamos ou não para um desastre territorial? Boa tarde a todos. A apresentação que venho a apresentar ganhou esta manhã uma oportunidade inesperada na oportunidade deste colóquio com o apontamento que o João Faria fez sobre o projeto de Sines. Disse ele, hoje não tínhamos condições para fazer o projeto de Sines. E o ponto é justamente esse. E a questão que eu lhe devolvo é a seguinte. E se aquilo que está em cima da mesa for justamente a reconstrução, 50 anos depois, de circunstâncias que obrigam à discussão das condições necessárias na criação no tempo presente de um polo de desenvolvimento urbano e económico de relevância nacional. Esse é o ponto. Venho falar de Sines, uma área muito mediatizada nos últimos tempos, da dinâmica de investimento em curso, considerando que este caso constitui, talvez, o exemplo de natureza territorial mais atual e expressivo das consequências do afastamento do planeamento, no caso do planeamento territorial, do centro das políticas públicas, num exemplo onde o planeamento hoje constitui uma necessidade vital. A preocupação que me acompanha desde há já algum tempo tem uma ideia base pontuada por três elementos. O volume de investimento que se perspectiva, o tempo da sua execução e a geografia do grosso dos impactos imediatos. Sobre o volume do investimento, dois números. O pacote de investimentos que têm apreciação em Sines totaliza 20 mil milhões de euros, o que corresponde para efeitos de comparação com um valor 25% acima do PRR total. Por outro lado, do ponto de vista do emprego, consideremos o seguinte. O emprego industrial e logístico total, hoje, nos Conselhos de Sines e Santiago, totaliza 6 mil postos de trabalho. Numa estimativa grosseira e oficiosa, aponta-se para a criação de 8 mil postos de trabalho com os investimentos acima enunciados e, portanto, mais do que duplicando o investimento setorial atualmente existente. Tudo isto irá acontecer num reduzido período de tempo, o tempo da execução dos projetos, uma década, uma década e meia, mesmo que seja duas. Tudo isto irá produzir um fortíssimo impacto num limitado território, o território do projeto original do complexo, da área de Sines. E insisto neste ponto. Os grandes desafios que o caso de Sines coloca às políticas públicas resultam justamente da conjugação destes três elementos. A dimensão da coisa, o curto tempo para a sua concretização e o espaço limitado. Na minha opinião, trata-se de um caso singular que merece a pena olhar do ponto de vista do planeamento para o desenvolvimento. Um outro aspecto que alimenta a minha preocupação decorre da forma como o discurso oficial lê a dinâmica em curso e a escala que tem sido privilegiada. Resumindo, o que se passa em Sines, de acordo com o discurso oficial, é um porto que duplicará a capacidade de movimentação de carga contenturizada e reforçará seu posicionamento nas redes globais de mercadorias. Uma acessibilidade rodoferroviária que aumenta o interlande do porto para dentro de Espanha e em direção à área económica de Madrid. Uma reconversão do terminal multiusos com o potencial da sua integração na transformação agroalimentar. Um projeto âncora de grandes dimensões para a economia do hidrogênio verde e as condições para a criação de uma nova economia dos dados. E, de facto, é isto, e eu convido-vos a acompanhar o discurso que tem sido feito, é isto e pouco mais do que isto que concentra a visão oficial sobre Sines. E quanto à geografia relevante desta dinâmica, uma recente declaração do Sr. Presidente da Câmara de Sines ajuda-nos a perceber qual a escala territorial que tem sido apadrinhada no discurso oficial. Diz o Presidente, que trabalha diariamente na captação e na criação de condições para a fixação do investimento no Conselho e, por isso, o Município, a AICEP e a Administração do Porto de Sines, portanto, duas entidades fundamentais e sobretutela do Governo Central, assinaram um protocolo com vista à articulação das prioridades de promoção externa e de captação do investimento no Conselho. Em resumo, eu diria o seguinte. Estamos perante uma abordagem de localização empresarial que olha para o ponto de localização exclusivamente como um suporte físico, passivo, que vale pelo conjunto de fatores competitivos de localização, uma interpretação exclusivamente setorial, o que traduz uma espécie de regresso à tradicional economia espacial, onde o que fundamentalmente conta são pontos, distâncias e custos de transporte. E, nesta perspectiva, sim, a escala relevante da projeção da dinâmica industrial e do desenvolvimento em Sines é a escala do ponto de localização das empresas e infraestruturas, o parque industrial, o porto ou o Conselho, onde se dá o assuntamento dos grandes investimentos. Há, contudo, na minha opinião, uma variável decisiva ao futuro do desenvolvimento daquela área e que tem estado totalmente ausente. E essa variável é, naturalmente, a variável território. E também em Sines, com a introdução do território na equação do desenvolvimento, é a própria perspetiva e a natureza e os desafios do desenvolvimento que se transformam radicalmente. Na minha opinião, o que de estruturalmente relevante deve ser destacado com a dinâmica em curso é, com efeito, a construção de um novo território que a dinâmica de investimento consubstancia. Um território com várias dimensões, é certo. Uma dimensão económica, uma dimensão demográfica e social, com a entrada de novos segmentos sociais e profissionais que alterarão profundamente as características só de suas demográficas atualmente dominantes, uma dimensão ambiental, uma dimensão urbana com a ampliação da escala e da natureza funcional da estrutura urbana local, e uma dimensão geoeconómica estratégica, com a alteração do posicionamento da área de Sines no espaço económico nacional e supra-regional. Pela natureza do processo, trata-se de um processo com uma forte dimensão polarizada e sublinhava o seguinte, de facto é destacar 50 anos depois do projeto original do complexo industrial de Sines, é a emergência de condições efetivas e potenciais para a estruturação e afirmação de um polo de desenvolvimento com escala nacional. Uma característica distintiva que se está a passar nas condições em Sines e fundamental para a gestão de todo este processo é o facto deste novo território em construção mobilizar e conjugar diferentes escalas de interesse público. Interesses públicos locais, que não se esgotam nos interesses locais de Sines, porque o impacto será também fortíssimo em territórios envolventes. Interesses públicos regionais, porque a dinâmica em curso terá um impacto na reconfiguração da geografia da economia e na rede urbana da região. E interesses públicos nacionais, porque o polo de desenvolvimento tem importância nacional. Esta leitura, digamos, territorialista, coloca em cima da mesa um conjunto de novas questões e da qual a mais desafiante e mais ambiciosa para mim é a seguinte. Que modelo de desenvolvimento de base territorial queremos implementar na área de Sines e que lugar queremos atribuir a esta área no quadro da geografia econômica, social, urbana, à escala regional e nacional? E esta pergunta pode ser desdobrada noutras perguntas. Que lugar queremos atribuir à área de Sines na vida do país? Que complexo territorial de produção e de inovação ambicionamos? Que região urbana funcional queremos construir? Que quadro de metabolismo urbano e social queremos implementar? Nenhuma destas questões tem tradução no discurso oficial e, neste sentido, considero que a área de Sines se defronta com um delicado paradoxo. Um paradoxo que conjuga, por um lado, uma dinâmica que arrastará a uma profunda reestruturação territorial e, por outro lado, a situação de área de Sines estar hoje desprovida de políticas públicas que introduzam visão e ambição coletiva e territorial neste processo. Todos os documentos de política regional, e vale a pena sublinhar, em olímpica violação de orientações de comando estabelecidas no PROT em vigor, ainda em vigor, todos os documentos que todas as entidades públicas vinculam, todos os documentos são alheios a este conjunto de questões. A estratégia regional e o plano regional do Alentejo 2030 é um silêncio sobre estas temáticas e até o designado Plano Territorial de Transição Justa para o Alentejo Litoral, referido ontem pela Comissária, pouco mais do que muito pouco diz sobre questões de desenvolvimento e de organização territorial. É, pois, deste paradoxo que surge o elevado risco da área de Sines vir a caminhar para um desastre territorial. Que traços formam, então, o desastre territorial que a área de Sines pode vir a verificar na eventualidade de continuar sem plano nem planeamento? Dentre outras questões, destaco as seguintes. O Alentejo perde, sem plano nem planeamento para a área de Sines, a oportunidade de repensar a posição estratégica da área de Sines no quadro nacional e internacional, de repensar a rede urbana regional e a relação funcional da área de Sines com o sul do país. Sem projeto de cidade, isto é, sem equacionar as condições atuais para a formação de uma região urbana polarizada, o Alentejo perde a oportunidade de reimaginar e conceber um velho designio da região, agora no quadro da Agenda do Desenvolvimento Sustentável, isto é, a afirmação de uma inovadora cidade média polinucleada, conjugando Sines, Santiago e Santo André, o famoso trevo, creio que foi introduzido pelo engenheiro Costa Lobo, na revisão do PDM de Sines, elemento fundamental da qualificação funcional da sub-região e da promoção territorial. Dois elementos finais. Os dois primeiros que eu referi são coisas que nós não... São coisas genéricas e de concepção, mas há dois elementos que têm implicações imediatas na vida das pessoas. Sem projeto de cidade e sem programação da provisão de serviços públicos para dar resposta ao crescimento acelerado da população, abre-se a porta à mercantilização do acesso a direitos sociais e coletivos e à emergência de uma nova geração de desigualdades sociais no seio de uma nova configuração social, onde estão envolvidos novos estratos socioprofissionais e um novo leque de rendimentos familiares. Deixo para último a referência a um aspecto que introduz no desastre territorial uma problemática atual e com um forte impacto social e económico. Um aspecto que mobiliza um sensível triângulo, habilitação, urbanização e renda fundiária. Com os primeiros passos de um acelerado crescimento demográfico, estão lançadas as bases de uma valorização especulativa dos preços do solo e da habitação. Sem projeto de cidade e sem um robusto programa de público de urbanização, alinhado com um também robusto programa de desenvolvimento habitacional, e na minha opinião isto exige uma forte intervenção do Estado, estão criadas as condições para que se verifique à escala local e subregional uma colossal transferência de valor para os proprietários da terra e da habitação e para o desencadear dos tradicionais mecanismos fomentadores de uma violenta escalada de especulação imobiliária e fundiária. A cidade que daqui resulta, já lhe conhecemos os traços fundamentais. À escala do lote ou à escala do loteamento, e de acordo com os PDMs, será criada uma cidade ao sabor do tempo e do modo do produtor, uma cidade do promotor, uma cidade fragmentada, disfuncional e insustentável. Este quadro traduz os preços da habitação de acordo com a avaliação imobiliária dos bancos. A linha azul é a linha, tem linhas das várias subregiões do Alentejo. A linha azul, que ainda não tem o efeito forte do que está a acontecer em Sines, é a linha do litoral Alentejo. Há dois municípios que estão a contribuir para este efeito. Grândula, pelo efeito do turismo, e Sines, por aquilo que começa a surgir no território. Querem adivinhar qual é a evolução daquela linha azul, se nada for feito? Terminaria com o seguinte. Para evitar um desastre territorial, a área de Sines precisa sim, com caráter de urgência, de um processo de planeamento público, de base territorial e democrático. Obrigado. 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 Obrigado.